E a Embratur quer aproveitar que milhares de turistas vieram ao Brasil este ano para participar das Olimpíadas no Rio de Janeiro. Quero aproveitar para convidar essas pessoas para que visitem outras belezas do país. E Santa Catarina, exatamente Santa Catarina, pegou carona nessa intensa divulgação lá no exterior. Para divulgar o Brasil e Santa Catarina pelo mundo, a Embratur está investindo 10 milhões de reais em propaganda. Emissoras americanas, como a rede CNN, já falam das belezas do nosso país e de Santa Catarina. Ano passado, turistas do mundo todo deixaram no Brasil 1 bilhão e 300 milhões de dólares. Ainda o ticket médio é baixo. Nós gastamos 160 dólares lá por dia, cada brasileiro, e eles gastam 55 aqui. Por quê? Porque o nosso produto precisa melhorar o padrão. Casas de shows, parques naturais, marinas, portos turísticos, mais conteúdo cultural. Isso que os países estão fazendo para melhorar o rendimento do turismo, não só no verão, mas o ano inteiro. De 2003 para cá, o número de turistas da América Latina que visitam o Brasil cresceu quase 500%. Para o presidente da Embratur, esse número poderia ser bem maior, caso a infraestrutura melhorasse muito. E com produtos específicos. Mas existe ainda muita ideologia, muito preconceito e falta de diálogo, de entendimento da sociedade de qual é importante isso para a manutenção dos serviços públicos, para os impostos, os empregos, porque é do turismo que virão os empregos. Em 2015, 2 milhões e 200 mil argentinos estiveram no Brasil. Grande parte visitou Santa Catarina, situação que deve se repetir nessa temporada. Obrigada!